Oi pessoal, hoje eu vou aqui jogar Naruto Storm 4 Online com um amigo meu, vamos lá Eu vou perder, tá? Eu não sou bom não jogando, eu não sou bom, eu sou uma negação Mas vambora, vamos jogar aqui pra nos divertir, passar um pouco de raiva né, porque eu ganhar eu quero Mas, bora ver se eu vou conseguir né Não, não, faça que pequeno não, eu quero puro, jogar de furo Se travar um pouco galera, relevem tá, porque é um emulador, emulador trava mesmo, emulador não, é um emulador na real É a ideia das mães hoje né, parabéns pra elas, é nóis, vamos jogar aqui O cara joga bem pra uma porra, meu O cara sabe usar tudo muito bem, eu acho que tudo do caralho O idiota gastou o chakra, legal Vai Sakura, vai Sakura Ele tá brigando com minha cara, véi Ah, ah, eu não creio, não creio numa coisa dessa não, véi Peraí, 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 peraí que ele tá sem chakra pra jogar rápido, é agora que eu aproveito, nossa O cara joga muito esse moleque, véi Tá, eu vou no meu chakra, porque eu vou despertar né Não era pra comprar, eu vou trocar pro saco, mas tá bom Caralho, o cara tá me espancando O cara tá me espancando Olha que meu boneco vai junto, véi Cara, o cara tá simplesmente me espancando Eu não consigo nem jogar Não consigo nem jogar, o cara tá me espancando aqui, véi Perdi, perdi, perdi É, perdi Se guiado, véi Pra variar que morreu fui eu né Eu queria acertar isso aqui, mas não dá Não dá, eu não acerto, eu não acerto O cara não fica sem substituição nunca, essa bosta Agora eu me arrombei Agora eu me arrombei Legal, vem Como é que o cara me pegou Numa gama mais bosta que existe Agora acerta Pra variar né Aê Peguei Peguei ele com alguma coisa pelo menos Porra Não vai substituir não Quer dizer, não vai recuperar a substituição nenhuma não Não vai não Não vai mesmo O cara recuperou o chakra, legal Bacana Eu não posso recuperar a minha né A minha vai ficar morta pra sempre Bora fu Tem muita gente melhor que eu e eu tô vendo isso na prática Pelo amor de Deus Sacrifiquei minha barra de choca na toa né Pronto, o cara endosou o agarrão Legal Legal Top Cara Eu vou dar controle pro outro cara Meu irmão E aí Ganhei uma Pelo amor de Deus Ganhei uma cara Caralho Ganhei uma Eu vou jogar com outro cara Para ver se eu me dou melhor Tem muito cara que quer jogar Eu gosto de jogar com a puta Eu gosto de jogar com outro cara 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 Acerta Ah, você está de brincadeira Que ele deu na substituição do bolso Você tá me zoando, você está zoando com a minha cara que ele tirou a substituição do bolso, você tá me zoando Certa, toma desgraça, tome, pô ainda posso ganhar, ainda posso ganhar, posso ganhar uma borra, minha vida, olha a minha vida, simplesmente Carrega, 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 ah não, não, já era, perdi Troca pra, nem consegui trocar pra full, viado, combate esse macetador, cara, nem consegui trocar pra full, vai pra puta que pariu Cara, eu sou muito ruim, você é louco, eu sou ruim pra caralho, você é doido, bem, agora é outro cara, agora é o macetador que tá jogando mais a gente Tá, bora ver se eu sou palho pra esse cara, né Não é que eu seja ruim, é que, cara, tem uns caras, velho, tem uns caras que jogam Ficou um sasquinho já, né Cara, eu não gosto muito desse nada, mas eu vou pegar ele, carrega Vambora Vamo lá, galera Então, era esse tipo de coisa que eu tava falando no vídeo de Storm 4, na história Era isso que eu tava falando, beleza Vamo lá, parece que quando esse cara eu vou... eu tenho alguma chance, viu Parece que contra ele eu tenho alguma chance, porque... legal ele ficar defendendo Puto cara pegou na gata, é nóis, lascou Vai pra longe Vai, Temari, mano, deixa ele longe Galera, eu já estou produzindo, tá, o Caso Jump 2 Primeiro Caso Jump era V É porque eu tava com a vontade de criar um jogo de Mario Eu falei, pô, vamo criar um jogo, não é possível não Cara, que o cara bateu Eu não posso gastar minha substituição, cara, não posso Beleza, agora eu posso Vamo lá Vamo lá, fu Eu odeio esses caras que tiram a substituição do bolso, cara, ah não, mano Esses caras simplesmente que tiram a substituição do bolso, eu odeio, mano, odeio muito Esses caras tá sendo substituição, lascou Pra não, tem que fazer substituição, lascou Cara, o Guri ruim jogando, meu Deus Já era, acabou O próximo vai ser esse Cauê aí que tá pedindo pra jogar É sério Aquele carro terou meio especial com a porra de uma shuriken Acredito não, eu não acredito Acabou Eu pensava que ele ia me combar forte agora Ah, cara, os caras ganham a substituição de novo Do nada e eu não ganho, eu fico triste, cara Calma aí, Cauê, já vou dar o controle pra tu Esse bosta Eu não sei jogar Eu não sei não Eu sou Eu só sou bom contra gente ruim Não sou bom contra ninguém não Eu não sou bom contra pessoa boa não Eu admito, eu admito que eu não sou bom Eu admito que eu não sou bom, galera Eu admito Eu admito, galera, que eu não sou bom Eu admito, eu admito muito que eu não sou bom Olha que porra já, velho Vai logo, vai Pra variar, né Como é que esse cara tá vivo ainda? Me diga Não, não acredito, não Que eu vou Que eu não vou ganhar nenhum round desse cara Ah, tá Pelo menos isso Ganhei um round Ganhei um round Bledense Ok, ok Cara É simplesmente isso Eu vou perder E não vai ser bonito Cara, mas tem uns caras que jogam Parecendo que é uma desgraça, velho Ah, cara, me mata logo, vai Eu tô morrendo já Me mata logo, vai Por que que eu gastei meus vizinhos daquele jeito? Ah, ok Tira o marcador dele e bota no Cauê Vamo lá Vamo continuar essa porra Vamo botar de boneco só Pra não ficar uma zona Pronto, colocar de boneco só Pra não ficar uma zona Será que eu vou de fuga, velho? Ui, cara pegou o X-Sui Vou pegar Vou pegar o Obito Criança, o Obito Kid Vamo lá O cara pegou o X-Sui Socorro O cara pegou o X-Sui Beleza Cara, eu só suei muito rápido É nóis Quase que eu sofri por causa da minha burrice Agora eu sofri, meu irmão Agora eu sofri, né? Não por causa da minha burrice Porque eu joguei mal pra caralho agora, velho Não é como vencer esse Genjutsu Agora eu tô não me acerta não, meu cara Eu já tô ligado na sua Eu tô sem chakra pra dar dash Agora eu tô sem substituição pra esquivar Não, 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 não Não acredito não, velho O cara é muita burrice pra uma pessoa só Na moral é muita burrice O Bito só recuperou uma Vai, o Bito Levanta, encarna Nice O que é o F***? O que é o F***? O que é o F***? Não, vai ser o F*** não F*** Ganhei uma pelo menos, Dali Uma pelo menos Mas que saco, hein? Se arrombar, vai se arrombar F*** 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 Pega o Hashirama Ele pega o Minato e eu pego no Hashirama dele Vamos lá Vamos lá Ele deu um Raseng e me tirou o mesmo dano que eu dei nele com o Bano Legal Que arrombado O cara tá jogando a Temeis de Sussan Ah, tá arrombado O cara joga muito bem esse cara, velho Vai Temeis de Sussan, vai Ai! Eu não consigo pegar o cara de distraído, não. Eu não consigo. Ele é muito corno. Que desgraçado. Assim o cara vai recuperar a substituição dele. E foi o que aconteceu. Cara, não. Perdi. Já era, cara. Acabou. Acabou. Caralho, tem mais gente aqui queira jogar? Tem, mas eu vou deixar eu ir pro meio. Cara, esse cara é muito bom, velho. Galera, essa bacia é a última, tá? Correta, fácil. Ah, deixa a revanche, vai. Essa bacia é a última também. Um viado que tem gusano. Eu não sei se é a minha barra de chakras. É praticamente isso que eu estou fazendo. Achei legal que eu perdoe o botão e botou no canal. Eu achei muito legal. Cara, quando ele está sem substituição e é a hora que eu posso atacar, eu não consigo. Eu odeio quando ele faz isso, velho. Cara, isso aqui ficou as barras de chakras dele. Nossa senhora. Cara, simplesmente vai recuperar a substituição de novo, mano. Vai cagar, velho. Vai simplesmente cagar, viado. Vai recuperar a substituição de novo, mano. Que porra é essa? Ah, não, mano. Para dele. Mano, o cara está tirando a substituição do cu. O cara está tirando a substituição do rabo. Só pode. O cara está simplesmente tirando a substituição do rabo, cara. Nossa, está de sacanagem. Mano, eu estava com três balas. O que foi que aconteceu? O que que aconteceu? Esse cara é... Esse cara é impossível. Esse cara é impossível de ganhar. Não dá não. Porra. Tá legal. Agora é a última. Agora é a última. Prometo. Tá caralho. Cara, eu sou muito ruim, viado. Porra. Irmão, que bicho ruim da porra é esse? Ah, velho. Caralho, meu irmão. Amigo, vai. Aperta a porra do Stark também. Ah, não vai não? Ótimo. Troca o cupom aqui. Fica demorando. Vai, macetador. Joga aí. Cara, eu vou a última com a Rinatinha. Pronto. O cara vai de cabuta. Nossa, já estou vendo esse... Cara, eu quero ganhar dele, pelo menos. Pra não fazer feio no vídeo. Pra não fazer feio. Ainda vai ter um duelozinho eu e do meu amigo Nilmar nesse jogo. Aí eu vou... Aí eu vou dominar. Porque o bicho é pior que eu. Pra você ter uma noção. Não sei como é que as moedas estavam durando um tanto tempo. Já era pra ter acabado. Aí. Eu odeio ficar sem chakra, velho. Eu odeio muito ficar sem chakra. Aí. Recua. Carrega. Carrega o chakra. Nice. Ah, esse cara aí ele é humilde, porra. O cara não... O cara não quer subição do nada, tá ligado? Aí ele levanta normal. Ele acha mesmo que... Fazendo isso dessa... Desse jeito vai funcionar, tá ligado? Eu acho isso engraçado. Aí você já tá me subestimando, né, porra. Tá ok, ok. Bata nele. Vai, vai, acerta ele. Nice. Gostei. Gostei. Ele recuperou a substituição do nada. Eu amei isso, viu, jogo. Amei. Agora você se ferrou. Se ferrou. Tá ferrado. Tá ferrado. Tome, rapaz. Troca aqui o controle. Vou botar o... O Gabriel agora. Pronto. Ganhei. Ganhei essa porra. Não sou tão ruim assim. Ganhei. Porra. Espero que esse hipo não esteja falando de mim que eu sou ruim. Tá, bora, Gabriel. Bora logo aí. Vai, moleque. Essa porra tá de brincadeira com minha cara, né, velho. É? Não joga. Vai, meu amigo. Vai, meu amigo. Travou, foi? O controle do controle travou, foi. O que que aconteceu com o meu controle? Galera, acabou praticamente. Meu controle travou aqui, pô. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Falou aí.